E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô de boa. Galera, o negócio é o seguinte, não tô nada de boa porque acabou de acontecer uma coisa muito chata. Mano, eu tava aqui em casa quando de repente eu recebi uma ligação e essa ligação, pelo que eu vi, era o meu antigo vizinho. Aquele cara que vinha aqui em casa reclamar várias vezes, reclamava da moto, reclamava de mim, reclama de tudo, sabe? E eu não sei como esse cara conseguiu meu número e me ligou, mano, pra falar várias coisas que, tipo, não foram nada agradáveis. E eu vou colocar o trecho aqui em que ele me ligou pra vocês entenderem como que foi essa conversa. Foi um diálogo assim, mano, bem chato, né? Porque como ele já se mudou, ele não mora nem mais aqui. Porque ainda ele tá me ligando mesmo depois de tudo do que ele fez contra mim. Ele fez muitas coisas ruins aqui na frente de casa, muitas coisas que deixaram eu chateado, minha mãe, meu pai, toda minha família, todo pessoal que trabalha comigo. E eu acho muito chato isso, mano. Depois disso tudo, ele ainda me ligar. É incrível quando uma pessoa quer te perseguir, quer o seu mal, ela não desiste, né? Coisa de louco isso aí. Então, olha a parte aí, mano, que ele me ligou. Aproveita e deixa o like pra me ajudar aqui no canal aqui. Quem é novo, se inscreve, porque a gente tá aí rumo a 14 milhões de inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês aí. E vai lá no meu Instagram que vai rolar uma live em que eu vou sortear uma fã 160 pra vocês. Se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 25 de fevereiro, não fica preocupado. Vai lá, já me segue, porque o próximo que vai acontecer no próximo mês vai ser Dilma XJ6. Então, eu quero convidar vocês a ir lá no meu Instagram, me seguir pra participar desses sorteios aí que eu ando fazendo. Bom, vou colocar aqui na parte em que eu atendi a ligação e vocês vão entender melhor. Se liga aí no que que rolou. Aí, gente, olha aqui, ó. Esse número aqui, mano, tá ligado, tá ligado? Ó. Alô? Ó. Mano. Ué, tá aparecendo aqui pra mim que tá... Essa voz, eu conheço essa voz, mano. É a voz do antigo vizinho, tá ligado? Tá me ouvindo aí na linha, né? Alô? O que que é isso, mano? Alô? Olha aí, que voz estranha, galera. Seu Mike? Alô? Mano, eu vou conversar com ele, vamos ver. Oi? Ué, seu... Você tava na linha, né? Alô? Quem é? Boa tarde, seu Mike. Quem é? Tudo bem contigo por aí? Quem é? É o Jorge, seu vizinho. Antigo vizinho, né? Meu antigo vizinho? É o que vem aqui reclamar? Não lembra não? Depois de tudo que você fez pra mim, não lembra não? Cara, como que você conseguiu o meu número? Ah, nessa vida pra tudo tem um jeito, né, seu Mike? Como que você conseguiu o meu número? É, e... Diante das coisas que você fez pra mim aí, a gente não esquece, eu fui atrás, velho. Tem como saber, ué. Você se mudou e tá me ligando, velho. Você não consegue me dar paz, não? Da onde você te tirou o meu número? Quem te passou o meu número? Não vou te dar paz enquanto eu não resolvi as coisas que você fez pra mim, ué. Eu consegui tudo novo, isso não importa, né? Agora não importa. Vai resolver o quê? Já tá resolvido, o fumo é seu. Quem mandou vir fazer alguma coisa aqui em casa foi você. Mandar botar fogo no portão, entendeu? E ainda bem que você se mudou. Porque agora pelo menos eu acho que eu vou ter mais sossego, vou ficar mais tranquilo. Não, eu não comecei nada. Não começou? Como ele não começou? Não, mas ainda bem que você foi embora mesmo. Pelo menos agora você não tem mais dor de cabeça, né? Você reclamava? Não, eu fui embora por situações da vida, né? Que a gente passa os problemas, né? E a gente tem que resolver. Não foi o pessoal. Porque dá pra batata assar mais ainda, né? Dá pra batata assar mais ainda pro seu lado. Porque depois do que você mandou aqueles meninos vim fazer aqui no portão, você ainda tá me ligando. Você é muito cara de pau. Não, cara de pau é você. Mas eu sou por quê? É, boletim de ocorrência. Você fazer boletim de ocorrência pra mim? Tá maluco? Oxe, mas ué? Você pegou e mandou vir aqui colocar fogo no portão e agora... Não. Vou pegar e agora a culpa é minha. Eu não posso fazer o boletim de ocorrência. Você não tem prova nenhuma onde eu coloquei fogo, sei lá o que fizeram. Tem o vídeo, tem o vídeo, tem o vídeo do... Tem o vídeo deles colocando aí o... Tem o vídeo aí deles colocando fogo, entendeu? E você tá me ligando pra quê então, cara? Tá me ligando pra quê? Você deve estar com saudade de mim, você deve me amar, você deve... Você deve ter, sei lá, você deve ser gamado de mim. Não é possível, sabe? Eu tô falando sério. Eu mudei, mas eu não esqueci das coisas que você fez. Ah, mas você tem que lembrar de nada. Eu procurei saber, o boletim de ocorrência eu procurei saber, tá lá registrado, você não retirou. Eu não vou retirar mesmo, porque eu quero resolver isso, eu quero descobrir quem que pegou e veio fazer isso aqui, entendeu? E tem outra. Tem outra o quê, cara? E eu tô lembrando mais também, além de fazer esse sacio com o meu sobrinho que gosta da internet, ele falou, ele falou pra mim, meu sobrinho falou, falou que você tá fazendo vídeo, fazendo vídeo e colocando aí nessa, aí na internet, no YouTube, sei lá, pra falar, pra comemorar, que eu não sou, que eu fui, que eu mudei ele daí, você tá comemorando, você tá comemorando, você tá comemorando, cara, não tá falando nada com nada, eu mudei aqui, tá ligado, ele não tá ouvindo o que eu tô falando, mas olha o que ele tá falando, que eu comemorei, cara, só me deixa em paz, você já, só me deixa em paz, entendeu? Eu não sei por que que você tá insistindo ainda em me ligar e querer vir conversar aqui comigo, sabe? Então você me deixa em paz, já mudou, já mudou, acabou, você não mora mais perto de mim, então vai, então desaparece, sabe? Desaparece. Tem alguém interfonando e nem ele se mudou, esse que é o pior, quem será que tá interfonando desse jeito, mano? Não tá lembrado com a pistola, não tá lembrado com a pistola, não tá lembrado com a pistola. É bom pra você tomar um jeito aí, né? Porque... Eu tô falando lá. Então, então acabou, então acabou, você se mudou, acabou, não tem mais o que resolver, entendeu? Não tem mais o que resolver contigo. Acabou na mão que apanha, não esquece, o dia que você colocou umas meninas ali na frente ali pra me enganar. Ué, você foi safadão porque você quis, é? Você foi todo danadão pra cima delas porque você quis. Entrei numa casa de um monte de maluco junto com você aí, pistola. Pra você tomar um susto mesmo, mas não era nada de verdade, não, era só pra fazer você cagar nas calças mesmo. O dia que você jogou água em mim, respeita o meu pai. Então, eu acho que por tudo que você fez, que por tudo que você fez, você mereceu, né, um pouquinho, né? Então agora, então agora você se muda, você manda fazer as coisas aqui na porta de casa e agora você quer ligar pra mim reclamando, velho, sabe? Você bota no seu lugar aí, você se mudou, já era, acabou, entendeu? Acabou. Acabou. Você causava tanto transtorno aqui que o pessoal tava confundindo outros vizinhos contigo já, porque tu não é homem de ter mostrado onde você morava. Então, acabou, entendeu? Acabou, você se mudou, já era. Só me deixa em paz. Agora você tá me ligando, entendeu? Tá me ligando aí pra resgulgar. Vai entender o que que passa na sua cabeça, velho. Não é normal não, mano. Quem tem que deixar, quem tem que dar paz pra nós aí. E um dia talvez eu volte pra ir, viu? Não vai voltar, porque eu não... Eu resolvi, eu precisei, eu precisei voltar. E volte também. Talvez eu resolva, eu tô resolvendo o problema na justiça, se eu voltar a morar aí, ou se eu não voltar também. Você vê como que sua vida é certa, você tá resolvendo o problema na justiça. Não, isso não é da sua conta, o que é da sua conta foi... Mas você me ligou pra falar o quê? Você me ligou pra... Eu não entendo, eu não entendo. Você me ligou pra falar o quê? Por isso que você tava com saudade minha? Você queria ouvir a minha voz? A minha voz? Você gostava da minha voz? Não, eu não tô com brincadeira. Quer que eu falo, manso? A minha moto berra no seu ouvido, você gosta. É isso que você quer ouvir? Não, 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 não vem com o patifaria, não. Não, aqui é sujeito homem, rapaz. Aqui, aqui... Tô vendo, você deve ser sujeito e é que... Queima ruelas, assim, sim. Você não andou... Você não andou por onde eu andei. Você deve... Você deve andar no cavalo de ponta cabeça. Você aprontou comigo, você aprontou comigo. Prontei nada, prontei só o que você merecia mesmo. Eu não esqueci. É, você não precisa esquecer. E essa... Eu tava... É bom pra você lembrar. É bom pra você lembrar, pra você não fazer de novo com outra pessoa, entendeu? Então é isso, sabe? Então agora você toma com mais cuidado. Eu tava até esquecendo isso aqui. Tava até esquecendo. Tava até esquecendo. Tava até esquecendo. Tava até esquecendo. Tô cheio de problema pra resolver. Tava até esquecendo. Tem que você colocar aí no seu lugar. Entendeu? Ó, o cara lá tá tirando salve de você. Ah... Aham. Tá tirando salve de você na internet. Aham. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, rapaz. Desliguei, rapaziada. Desliguei, mano. Que cara chato. Eu vou bloquear ele aqui, mano. Pra ele não me ligar de novo, tá ligado? Gente, vou bloquear aqui. Pronto. Aí. Pronto, mano. Tá bloqueado, tá ligado? Eu não faço ideia de como ele conseguiu o meu telefone, sabe? E eu comecei a gravar esse vídeo aqui pra vocês porque eu vi que tinha um número estranho me ligando e pela foto parecia ser muito ele, né? Tipo... Porque como eu vi ele várias vezes, pela foto você já consegue identificar, né, mano? E, gente, mesmo tendo se mudado, o cara ainda me liga pra, tipo... Pra me atormentar, pra vir falar comigo, pra vir querer questionar alguma coisa, eu não sei o que que ele... Eu não entendi o motivo da ligação dele, sabe? Eu não entendi mesmo o motivo dessa ligação dele. Eu sei que, tipo, acaba me assustando. Porque o que dá pra gente ver aí é que ele tá me perseguindo, né? Tá me perseguindo. Então, vou deixar isso aí na mão de Deus, entendeu? Na mão de Deus. Deixa na mão de Deus porque é complicada a situação. A situação é bem complicada. E vou ensinar esse vídeo aqui, né? Tomara que ele não apareça de novo mesmo, se mudando, ainda tenha cara de pau de me ligar pra me reclamar de alguma coisa. Então, realmente, mano, tá difícil, gente. Tá difícil mesmo. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer todo mundo que tá aí inscrito no canal. Quem aí tá participando aí do sorteio que tá rolando lá no meu Instagram. Em breve vai ter de uma XJ6. Então, convido você aí lá no meu Instagram. Me seguir pra você participar. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau.